Olá, galerinha do oitavo ano, meu nome é Giovanni Xavier, sou professor de História e a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo, que é o período Regencial, certo? A história do Brasil costuma ser dividida entre o período colonial e o período pré-colonial ou as civilizações pré-colombianas, que são antes da chegada dos Euroteios, como diz aqui no nosso continente. Então, em seguida, o período colonial, depois o primeiro reinado, período Regencial, o segundo reinado e período democrático, que é o período atual, certo? O que nós estamos falando agora é o período Regencial, que vai de 1831 até 1840, são nove anos aí de um período da nossa história bastante conturbado. Por que, professor? Porque a gente viu que Dom Pedro I abdicou o trono em favor do seu filho, só que ele só tem cinco anos de idade. Então, ele faz um período legal, deixa a criança aqui sobre os cuidados de José Bonifácio e, até então, ele não tinha mais poder para governar o Brasil. Então, o Brasil fica sobre a tutela de três regentes, que é a regência Trina, tá bom? Só que vários partidos, resumindo aqui, vários partidos começaram a se formular com objetivos distintos. O Partido Restaurador, os carangulos, que tinham o objetivo de que Dom Pedro voltasse ao Brasil, eles eram absolutistas. Havia um partido exaltado, indiferente dos carangulos. Os carangulos eram comerciantes portugueses, militários de auto-patente e auto-funcionários. Uma das principais virtudes era José Bonifácio, que era o doutor de Pedro de Alcântara, pedindo cinco anos de idade só. E os liberais exaltados, eles eram centralizados, eles queriam a centralização do poder, autonomia aqui no estado de privilégio das províncias. E os sistemas federalistas, semelhante ao que nós temos hoje. Os estados são autônomos, com seu governador, com a sua constituição, constituição estadual, e com a jurisprudência ligada à jurisprudência federal, que é uma carta magna constituição, mas cada estado tem a liberdade de estabelecer uma legislação específica. Quem eram os principais setores dos liberais exaltados, que eram chamados de jurujubas ou farroupilhas, podem cair na prova, que nem articulavam o curso de qualquer um desses trecheiros. Certo? Quem eram os setores? Profissionais liberais, pequenos comerciantes, funcionários e militares modernos. Ou seja, equipe de baixa patente. Capitão, tenente, sargento, alférez, que hoje corresponde a cabo, se não me engano. E as principais figuras, né? Cipriano, barada, bosta, alfonseca, miguel, frias, ranjal e vasconcegas e Augusto, meio ou maio. Certo? E os liberais moderados? Unidade territorial da vida, que o Brasil ouviu o risco de se tornar, como a América espanhola, né? Vários países, várias repúblicas, né? Ou repubriquecas, como não era um termo baixando por utilizado. Era a favor da monarquia, escravidão e ordem social. Ou seja, não era assim tão... Ah, vamos libertar os escravos. Não, não era algum. Eles queriam manter do jeito que estavam mais ou menos, só que a unidade territorial garantida, com o rei governando, no caso, Pedrinho, né? Aumenta o poder das províncias. Então, na base, o que eles queriam era que as províncias tivessem mais autonomia. Tá certo? Eles eram chamados de, também, ximandos. Quem eram eles? Os grandes proprietários rurais. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e também aqui no Nordeste. As principais figuras, Bioba, Toma e Feijó, Evaristo da Veiga e Bernardo Pereira de Vasconceva. Esse daqui, ali, foi o que, teoricamente, ganhou. Até porque, Bioba, Toma e Feijó, ou Padre Feijó, ele foi um regente. Certo? Então, vamos lá. Outros 6 e 31. O que acontece? De 7 de abril, Dom Pedro, Abidica, vai-se para Portugal. Porque lá, o irmão dele fez uma traidade com ele. Diz que é casado com a filha dele, Dom Pedro. Só que ela, ela criança, quando ela vivisse a maior idade, né? Que é o marido agora, o nome dela. Aí, vai lá, o irmão dele vai dar um golpe. Deixa a menina de lado, dá um golpe. Aí, o Pedro fala, não, não, não. E aqui, já estava feio negócio para ele. Estava com oposição demais, né? Elite, parte da burguesia, né? Porque ele queria governar em bandeira absolutista, autoritária, né? Veja que a Constituição, a primeira Constituição, foi outorgada. Foi empurrada do lado abaixo. Então, ele vai, Adidica, vai lá defender os interesses da filha, do governo inteiro. E nesse período, foi eleita uma regência provisória. Só que, no mesmo ano ainda, foi eleita a regência trina, agora permanente. E, em meados de abril, em 1834, foi eleita uma nova regência, agora luna. Por quê? Porque está faltando conflito aqui. Porque três pessoas poderiam governar bem melhor. Só que estava havendo conflito, choque de interesse entre as três. Então, achou-se por bem colocar uma regência una, né? Que primeiro foi Antônio Feijó, que governou Deus de 1835 até 1837. E logo em seguida, veio Araújo de Lima, que de governo de 1937 até 1940 e terminou com o golpe na maioridade de D. Pedro II. Tá bom, galera? Então, vamos aqui, ó. Só para a gente fechar o nosso vídeo para não ficar muito louco, né? A regência trina provisória. Por quê provisória? Porque foi eleita um mês a indicação dos deputados, dos parlamentares que estavam em recesso. Os deputados, os deputados, os deputados, os deputados, os deputados, os deputados, os deputados. Então, formou-se o governo provisório. Então, medidas tomadas. Primeiro, readmito o Ministério Brasileiro, que foi deposto por D. Pedro I. O cara era bruto. Concedeu a anistia, queridão aos presos políticos, porque o cara não dopreendeu o cara, né? O governo. Expulsou os estrangeiros do exército brasileiro, que tinha demais. Muitos eram mercenários, então ele precisou deles, né? Processo de independência e tudo mais. Suspendeu durante esse período o poder moderador. Por quê? Porque perdido, isso havia cinco anos. Lembre-se. O menino tinha cinco anos. Então, como é que ele vai exercer o poder moderador nos cinco anos de idade? Não tinha condição. Lembre-se que a jurisprudência brasileira era... A divisão dos poderes era executivo, legislativo, judiciário e o poder moderador, que era um quarto poder que estava sempre os outros três, que era exercido por D. Pedro I pelo imperador. Quando os poderes conquistavam, quem dava o voto de Minerva era o imperador. Como ele era criança, ainda, ele não podia exercer esse poder, obviamente. Proibição de criar novos impostos, né? Como ele tivesse essa noção aí. Proibição de dissolver a Câmara de Deputados. Por quê? Porque Pedro I, né? Com a Pedro I, ele dissolveu a Câmara dos Deputados e ele fez uma Constituição nesta aqui. Esta aqui é a Constituição. Eu que fiz. E a eleição de uma regência permanente? Bom... Esses foram os principais... Os principais fatores, os principais pontos da regência permanente. Foi composta por Lima e Silva, Verdeiro e Marquês de Caravelas. Tá certo, galera? Na próxima aula, a gente vai falar sobre a regência adrina permanente. Valeu, galera. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.